E ai meus amigos, eu sou o Pablo e eu sou o meu canal, de lado com esse homem tortito, se não me engano agora é batalhita contra o homem tortito... Oh caramba, me solta! Caramba, eu posso dar vários hits, é isso? Será que eu posso dar vários hits? Em sequência? É, eu tenho que testar isso... Vamos dar um teste aqui... Não... Caramba, ele vai mó rápido! Sai, sai, sai de mim, 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 sai de mim... Sai de mim, capeta, sai de mim, capeta, sai de mim... Caramba, ele me pegou! Ele me pegou, ele me pegou... Bati nele... Ele bateu em mim... Nós nos batemos... Bem gostosinho... Caramba... Vai ser um ano pra matar ele... Oh caramba... Cara... Essa cama é tua... Fica longe de mim... Eu tenho que fazer ele... Dar um jeito dele ficar travado no lugar... Não, vou ficar aqui assim... Porque ele vai ter que subir... Aê... Aê, hijo da mãe! Bati! Ah é, quando eu bato faz barulhinho... Caramba, é... Uma sequência, né? Tipo... Corre, corre, corre... Deixa o cara tonto... Além de porto... Opa... Vem cá carinha... Tá vendo que esse aqui vai ser o... Isso queima... Ih... Me pegou... Olha, eu vou outro... Se você me pegar mais uma vez eu morro... E eu não tenho mais aquele bagulho... Aquele bagulho bagulhado do bagulhete... Caramba... Eu já tenho... Coisa para perder energia... Filho da mãe... Tchau... Vou para esse lado... Eu não te quero... Saia de... Saia de... Saia de to aqui... Irro dela mãe... Irro dela mãe... Aqui embaixo... Filha da ponga... Está difícil... Caramba... Sai de mim... Sai de mim... Não... Ah não... Não começa não... De novo... Tio... Vou tirar a pamonha... Ah... Não pega... Que saco... Se é uma da hora... Se pegasse... O que aconteceu... Ele me pegou... Filho da mãe... É possível... Não... Ah... Vamos tentar... Pô... Será bom que fosse uma arma de múltiplos hits... É um hit... Você tem que esperar uns 50 anos para carregar... Tá... Vamos para cá... Ai caramba... O que tem que querer... Vamos para lá... Para lá... Mano... A gente pode até começar a correr... Pô... Por que não posso ter uma arma de fogo... Ia ser melhor... Tem alguma coisa aqui... Item... Pé de cabra... Ele está usando cano... Caramba... Sai de mim... Quantas porradas foi a que eu tenho que dar nesse filho da mãe... A facada era um 13... Se eu não me engano... Uh... Caramba... Quase... 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 Quase ele me pega... Quase ele me pega gostosinho ali... Opa... Tchau... Tchau babaca... Tchau otário... Tomale... Tomale canada... Granada de fierro... Nala fussa... Essa fussa torta... Opa... Eu não posso brincar aqui nesse canto... Oh caramba... Me solta... Me solta... Pior que o dele iria arrancar 20, não pode... Começou a chover e deixei tudo aberto aqui... Estou com medo de pausar... Dá problema... Na gravação... Sempre dá... Caramba, o último... O último... Espero que seja o último... Espero que se eu acertar eu ganhe... Caramba, me deixe sozinho aqui... E eu morri... Aproveita aqui pra fechar... Pronto... Vamos lá... Mais uma tentativa... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Me matou... Não dá pra ir no foda-se... Não dá pra ir no foda-se... Um... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez... Onze... Doze... Dez... Dez... Aaaaaaaaaaaaah... Caramba! Mano, o bicho difícil... O cara me travou, vou tentar me concentrar aqui, vai. Pô, tem que ter um jeito, será que dá pra eu fugir? O cara me travou de novo. Vou tentar ir pela porta aqui, ver o que acontece. O cara me travou de novo. Da hora, dá pra eu fugir. Pô, preciso de um lugar pra recuperar energia, mano. Será que na... Na enfermaria eu recuperar minha energia? Ah, cara... Se é pra achar o dele, ele foi lá pra fora. Ah, não acredito... Era aqui, né, que eu tava? Acho que vou ter que batalhar com três mesmo. Acabou. É, mas achei legal saber que dá pra eu sair. Mas não adianta nada. Vamos tentar matar ele, fazer o quê? Ou eu não tenho que matá-lo. E se usa o vazamento de gás, a nos favor. Já que eu posso sair, eu posso tentar usar o vazamento de gás, a nos favor. Vamos ver se é isso mesmo. Caramba, tá chovendo muito aqui. Caramba, tá chovendo muito aqui. Caramba, vou ter que enfrentar um monstro mesmo. Caramba, vai ser treta matar ele. Não vai ser treta matar ele. Tá sendo treta matá-lo. Tem que achar um jeito. Caramba, vai ser treta matá-lo. Essas corridinhas dele é que tá me matando. Tinta телефон. É muito tempo. Tinta Марco. Tinta mãozinha. Tinta mãozinha. Mavera. Tinta mãozinha. Tem que achar uma coisa. Tem que achar um dia para poder. Tem que achar um dia para não. Aquele momento que a gente fica quieto e se concentrando. A gente tem uma bugada no som linda agora. Por que você não morre? Tinha um ensino que falava isso... Por que você não morre? Enquanto isso a chuva tá caindo aqui, eu tô com medo que caia um raio e ferre tudo de novo. Por que ficar batendo nesse cara aqui é meio chato... Pare de travar jogo... Agora não sei se é o jogo que tá travando, se é o gravador que tá travando... Se é por causa da chuva que tá bugando... Eu não sei mais nada... Não acredito... David, você é tão lerdo... Ou você tem certeza que ficará bem? Caramba... Aguente o fim, David... Estou indo te salvar... Cara, você me assustou... Tudo bem, David? Você acabou com aquela coisa? Sim, de alguma forma... Mas eu não acho que isso acabou... Eu sinto como se ele voltara de novo... Como? O que você quer dizer com de novo? Eu não te contei? Você me seguiu até aqui desde um hotel muito distante... Eu ainda não acho que seja o fim... É... Também não tô achando que não... Hum... Eu não sei se entendi, cara... Mas... Agora você vai a algum lugar? Eu gostaria, mas não tem um destino... O cara que procura não estava aqui... Então eu não faço ideia de onde ele possa estar... Hum... Ei, pera aí... Na verdade, eu encontrei isso mais cedo... Pode ser útil? Papel com endereço... Onde você achou isso? Estava no porão... Antes de eu ser preso lá... Um pobre apareceu sendo novo... Eu pensei que você tivesse derrubado... Arrependimento nostálgico... Você sabe onde fica isso? Não, faço ideia... Mas eu acho que é bem longe daqui... Talvez leve um dia inteiro de carro... Caramba, mas... Viagem... Então acho que é melhor eu sair agora mesmo... Até mais... Espere... Você está procurando por... Quem exatamente? E por que você quer encontrá-lo? Não é perigoso dirigir por aí tão tarde? Para ser honesto... Nem eu tenho certeza... Entretanto... Eu tenho algum tipo de desculpa... Hum... A questão é que não importa porque eu quero encontrá-lo... Agora eu sinto que é o que devo fazer... Eu tenho que ir... Ah... Tudo bem... Cuide-se David... Essa quase é muito longe daqui... Eu posso te dar uma carona... Não se preocupe com isso... Eu consigo me virar sozinho... Ok... Toma cuidado então... Espere... Espere... É claro... Estão acionados por isso... É claro... Estão acionados por isso... Então é isso pessoal... Eu vou ficando por aqui... Se gostou do vídeo... Curta o comentário... Compartilhe... Não se esqueça de não estar inscrito... E nos vemos no próximo vídeo... Valeu...